Chama minha vó daqui amoral, esse é Fabinho Pacardão Alô pra mim, chegou um doutorzinho, alô pra mim, chegou um doutorzinho Alô pra mim, chegou um doutorzinho, sou conhecido com amor feito pra paz Chama minha vó Foi o meu pai, quem me quis assim, desmantelado e rapariguerim E a minha fama, e agora aumentou, sou conhecido como Fabinho Canto Foi o meu pai, foi quem me quis assim, desmantelado e rapariguerim E a minha fama, e agora aumentou, sou conhecido como filho do doutor E aonde eu chego é só a sede, noite e dia, no meio da portaria, o pancadão estourou Tudo arrumado, esgata top do meu lado, sobre voz reformada, aonde eu chego tem amor Alô pra mim, chegou um doutorzinho, alô pra mim, olha, chegou um doutorzinho Olha, chegou um doutorzinho, sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, chegou um doutorzinho, alô pra mim, chegou um doutorzinho Alô pra mim, chegou um doutorzinho, sou conhecido como filho de papazinho Mas foi o papai, o que me quis assim, desmantelado e rapariguerim E a minha fama, e agora aumentou, sou conhecido como filho do doutor Rafael, quem me quis assim, desmantelado e rapariguerim Olha que agora aumentou, sou conhecido como filho do doutor E aonde eu chego é só a sede, noite e dia, no meio da portaria, o pancadão estourou Tudo arrumado, as gata top do meu lado, sobre voz reformada, aonde eu chego tem amor Alô pra mim, chegou um doutorzinho Alô pra mim, chegou um doutorzinho Alô pra mim, chegou um doutorzinho, sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, chegou um doutorzinho Alô pra mim, chegou foi o Fabinho E alô pra mim, chegou um doutorzinho, sou conhecido como filho de papazinho Ô, Zorinha, isso é Fabinho Pacadão Rafael Gravações, babai, gravador oficial, aclarar seu irmão O nome dele é Daniel Motorista, na banda do Fabinho Pacadão Ricardo Produção, Viginho Produção Zui, 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 Zui Isso é Fabinho Pacadão, papai Varedão do Leomar é nóis Badão do V, do ritmo na batida querendo se engolir Estilo diferente, que prende, que dá prazer Tu logo senta e faz enlouquice Badão do V, do ritmo na batida querendo se engolir Estilo diferente, que prende, que dá prazer Tu logo senta e faz enlouquice Badão do V, do ritmo na batida querendo se engolir Estilo diferente, que prende, que dá prazer Tu logo senta e faz enlouquice Badão do V, do ritmo na batida querendo se engolir Badão do V, do ritmo na batida querendo se engolir Estilo diferente, que prende, que dá prazer Tu logo senta e faz enlouquice Badão do V, do ritmo na batida querendo se engolir Badão do V, do ritmo na batida querendo se engolir Estilo diferente, que prende, que dá prazer Tu logo senta e faz enlouquice Vai passar mal, eu viro azulado e digo meu corpo sexual Minha boca é quente e vente, não tem igual Tá tudo carentino, perdido, informal Vai passar mal, eu viro azulado e digo meu corpo sexual Minha boca é quente e vente, não tem igual Tá tudo carentino, perdido, informal O nome é Ricardo Produções, divulgando nosso evento Daniel, motorista da bora do Fabio Pagadão, tamo junto, papai Agora mais um, batera Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-mala tocando forró pesado E quando eu percebi que ela olhou pra mim Deia voltar na rua e jamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra Fez garrafa de vinho, ficou mal intencionado Falou que andou no banheiro e do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeta e tô me vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta e tô me vendo E pode crer, você merece um prêmio Vou de mulher mais bandida do mundo Com um coração que é vagabundo E vagabundo Olha no swing Vou mais bandida do mundo Com um coração que é vagabundo E vagabundo Aquele forte abraço ao Jeová Na oficina em Santa Cecília, Paraíba E seu irmão Erivel do Monto Seu na força fazia um pancadão Tamo junto, irmão Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Som do porta-mala tocando forró pesado Quando eu percebi que ela rolou pra mim Fui a voltar na rua e chamar ela pra sair Ela aceitou o convite da gente e foi cair na farra Fez garrafa de vinho, ficou mal intencionado Falou que andou no banheiro e do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeta e tô me vendo Não pode crer que você merece um prêmio Tá roxeta e tô me vendo Não pode crer que você merece um prêmio Vou de mulher mais bandida do mundo Com um coração que é vagabundo Um vagabundo Vou de mulher mais bandida do mundo Com um coração que é vagabundo E vagabundo Oh, 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 oh Varendão do Leomário Tamo junto, Leomário Esse é Fabinho Panadão Rafael Gravaçor Bora mais uma minha banda que é sucesso é moral Isso é Fabinho Patadão O menino que tu respeita papai E esse seu discurso é o mesmo de sempre Para ganhar meu perdão e tão fácil Só porque tem sorte sabe que eu te amo E no meu coração Só vem clicar assim galera E só dá tu Só dá tu Só dá tu Só dá tu E só dá tu E você tem sorte Não é que eu te amo Adoro o teu beijo Adoro o teu giro Qual é o teu segredo Na 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 E você tem sorte Na 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 Não é que eu te amo Na 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 Adoro o teu beijo Adoro o teu giro Qual é o teu segredo Na 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 E esse seu discurso é o mesmo de sempre Para ganhar meu perdão e tão fácil Só dá tu E você tem sorte Sabe que eu te amo E no meu coração E só dá tu 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 E só dá tu E você tem sorte Na 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 Não é que eu te amo Na 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 Adoro o teu beijo Adoro o teu giro Qual é o teu segredo Na 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 E você tem sorte Na 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 Não é que eu te amo Na 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 Adoro o teu beijo Adoro o teu giro Qual é o teu segredo Na 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 Uh! Já me abata aqui a moral Diz! Uh! Isso é famílio pra cada um E é o pique! E é o pique! Vem descendo e eu já tô vendo O bar não ouvir descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Ninguém é de ninguém O mundo gira, tempo da tequila A moção da raia que eu vou nascer Olha que eu já tô vendo O varão novinha descendo, eu já tô vendo O varão novinha descendo, vai descendo, vai descendo O varão novinha descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo E eu já tô vendo O varão novinha descendo, eu já tô vendo O varão novinha descendo, vai descendo, vai descendo E hoje eu vou chegar chegando melhor e se preparando Falar pro dono do bar, pelo nosso atrasar Som de buzina, carro com bobina Certeza com o DJ, ninguém é de ninguém O mundo gira, depois já tem quilo A produção do carro aí, eu vou mandar descer Olha que eu já tô vendo, vou agora o novinha descendo Vai descendo, vai descendo, Vai descendo Várias não do leão, Mario Isso é Fabrinho Pancadão Pra tocar pro seu caridão Acuíta, coração apaixonado Me desculpe, eu vim aqui desse jeito Me perdoe no traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela cacentora Gosta mais pra três dias e eu não dormo um dia Sua vida me deixou desse jeito Por que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar um não pra casa Dona Maria Deixou namorar com a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixou namorar com a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu E Deus me entrou e jogou forte Me desculpe, eu vim aqui desse jeito Me perdoe no traje de maluqueiro Onde camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela cacentora Gosta mais pra três dias e eu não dormo um dia Sua filha me deixou desse jeito Por que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar um não pra casa Dona Maria Deixou namorar com a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu E Deus me entrou e jogou forte 100% falando de amor Rafael Gravações gravando tudo ao vivo Meu gravador oficial Aquele abraço, hein, irmão Vem comigo assim, ó Isso é Fabinho, Pagadão, Corrazão Chegado, tá tocado nos paredão do Brasil Lê o mar do paredão Só toca o Fabinho, Pagadão Divulga nós, papai Vem comigo assim, ó E ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez Vender meu carro Mora no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Mas que menina indecente Usa já o meu Deus Uai, não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixar de ser pião, não rimode o meu rião Não deixe não, não deixe não Vou largar o meu chão pra usar já Não deixe o seu, não deixe não Não deixe não Deixar de ser baqueiro, que bom Vá pro rimode o meu rião Não deixe não, não deixe não Largar o meu chão pra usar já Não deixe o seu, não deixe não O nome dele é Rafael Gravação Meu gravador oficial, Rafael Gravações Gravando com melhor qualidade, vai vai Eu vou beber Porque a namorada me deixou Bebê, beijar na boca e fazer a cor Uh, já E hoje eu tô de boa, vou me divertir Ligo pras ovinhas pra gente sair Hoje é honra, dia é pura diversão As vida tudo louca e se matou meu pai Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Deixar na boca e fazer a cor Puxa minha banda que é moral Puxa minha banda que é moral Oh, suinho E hoje eu tô de boa, vou me divertir Ligo pras ovinhas pra gente sair Hoje é honra, dia é pura diversão As vida tudo louca e se matou meu pai Então eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Deixar na boca e fazer a cor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Deixar na boca e fazer a cor Puxa minha banda Vai no suinho E hoje eu tô de boa, vou me divertir Ligo pras ovinhas pra gente sair Hoje é honra, dia é pura diversão As vida tudo louca e se matou meu pai Por que a namorada me deixou Eu sou eu, papai Eu vou beber Deixar na boca e fazer a cor Puxa minha banda É perdoa ou não vem Quanto swing na minha banda, papai É perdoa ou não vem É perdoa ou não vem E hoje é sexta-feira Eu vou pegar meu paredão Convidar a novinha pra curtir o batidão Eu mamarro no teu jeito Nunca me fazia prazer Mas regragui no meu carrão Agora faz um gemidão Escuta o meu paredão Escuta o paredão de Leomar, papai Hoje é sexta-feira E hoje é sexta-feira Eu vou pegar meu paredão Convidar a novinha pra curtir o batidão Olha o swing E eu mamarro no teu jeito Descendo até o chão E você tá querendo E você tem meu pancadão Todo fim da semana Eu encontro a mozada Respeita o cuel Esticado, é moral Vem comércio Tchutchu, quero quem fazer amor Mas regragui no meu carrão Agora faz um gemidão Escuta o meu paredão Tchutchu, quero quem fazer amor Mas regragui no meu carrão E agora faz um gemidão Escuta o meu paredão Puxa, menino Olha a pegada, olha o swing Isso é Fabinho, pancadão, papai Respeita a pancada, seu doidinho E você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel E assisto o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Mas metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você E não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro Mas é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem vou comprar dinheiro Para eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Rafael Gravação Gravando tudo ao vivo, papai E metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Mas não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo E em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro Mas é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Para eu me sentir inteiro Só preciso de você Só preciso de você E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo E a falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Para eu me sentir inteiro Só preciso de você Só preciso de você De você Eu nem ligo pra dinheiro E nem ligo pra dinheiro E não pode me sentir E nem ligo pra dinheiro E nem que eu me sentir E não ligo para dinheiro E não pode me sentir E alô, dono do bar, um puxo e uma moda, que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja, que hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa E mais uma semana que eu tô te ligando, e você não me atende, eu te mando mensagens, você visualiza, e você não responde Mas se quer machucar, machucar, mas depois facilita, e desse jeito você vai acabar com a minha vida E alô, dono do bar, eu disse puxo e uma moda, que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja, que hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar, olha que puxo e uma moda, que um babinho quer se embriagar E desce mais uma cerveja, que hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa E mais uma semana que eu tô te ligando, e você não me atende, eu te mando mensagens, você visualiza, e você não responde Mas se quer machucar, machucar, mas depois facilita, e desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar, um puxo e uma moda, que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja, que hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar, olha que puxo e uma moda, Rafinha quer se embriagar E desce mais uma cerveja, que hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa Ah, 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 ah O dono dele é Ricardo Produções, Vitinho Produção, Daniel Motorista e Navarro, Fabio Pagadão Uh, já minha banda aqui é moral Uh Uh, já minha banda aqui é um bom dia, eu sei que hoje eu vou ficar cá